Líder chamando Rosca Verde. Líder chamando Rosca. Líder chamando Rosca Verde. Líder chamando Rosca, responda Johnny. Líder da campanha para esquadrão Minhoca. Rombo. Geleia. Zeruela. Caroço. Mão boba. Manguaça. Azeitona. Bengala. Confirme. Fala o Coronel Trautmann. Pare comigo, Johnny. Todos se foram, senhor. É ele, Astrei. Rombo, tudo bem aí? Câmbio. O esquadrão Minhoca já era, senhor. Não o Bengala. Ele conseguiu. O Bengala se foi, senhor. Como? O zíper da calça prendeu no pipi dele. Não sei como. E ele sangrou até morrer. Caraca, eu não sabia. Sou o último, senhor. É bom te ouvir, Johnny. Já faz um bom tempo. Olha, Johnny. Você fez um estrago aqui. Eles não querem mais problemas. Está lá no Oeste. Por isso me chamaram. Que tal se te encontrar aí e comermos um burger no Mac? Como nos velhos tempos, que tal? De onde o senhor veio? Osasco. Tentei te contatar, mas nunca achei Osasco no mapa. O governo sabotou todos os GPSs. Queriam isolar Osasco do resto do planeta. Queria estar em Osasco agora. Falaremos disso quando voltar. Não posso fazer isso, senhor. Bem, John. Fica difícil comer esse sanduba se você não aparecer. Parei de comer carne, senhor. Mas eles fazem hambúrguer veg, Johnny. Você morde e parece a bunda assada de um porquinho. Colocam molhos variados e um tipo de laxante invisível que faz qualquer pessoa cagar como um passarinho. Tudo começou por causa desse xerife desgraçado. Só queria tomar um milkshake. E ele forçou a barra. Você também forçou um pouco a barra, John. Eles mexeram com o rosca. Olha, Johnny. Deixa eu te encontrar e te livro dessa. Mexeram com o rosca. Rombo. Programado para dublar. Com Edinho Magalhães. Como Coronel Troutman. Cássio Fernando. Como Will. E Edu Melo. Como Rombo. Versão Brasileira. Planeta dublado.